Olá pessoal, hoje eu vim responder a sua dúvida, você vai pensando na sua questão e você vai escolher fazer a sua pergunta, que pergunta que você quer que seja respondida ou pergunta que você precisa de uma orientação e você vai escolher o montinho número 1, montinho número 2 ou montinho número 3. Então faça a sua pergunta, pense exatamente o que você quer e traga uma energia aí na sua pergunta para a gente começar, montinho número 1, montinho número 2 ou montinho número 3, tá? Então pense na sua pergunta e vamos ver o que as cartas lhe dizem. Então começando no montinho 1, saiu a carta do urso, que é uma carta de ciúmes, traição, uma carta de cuidado, tá? Se você estiver em um relacionamento, esse relacionamento pode estar passando por uma crise de ciúmes ou da sua parte ou da outra parte, pode estar com muitos ciúmes ou alguém com um pouco de inveja te impedindo de realizar talvez o seu sonho, talvez o seu objetivo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com inveja, com ciúmes, com resistência, aquela pessoa que talvez você queira que te procure, mas é uma pessoa muito teimosa, muito orgulhosa, que não está te procurando exatamente por causa do orgulho, tá? Então tem que tomar muito cuidado com ciúmes. Ciúmes. Também pode ser ciúmes na sua área de trabalho, alguém com inveja, alguém querendo roubar o seu trabalho, alguém que não gosta de você no seu ambiente de trabalho, você tem que tomar muito cuidado com isso esta semana. Então esse é para quem escolheu o montinho número 1. Vamos a quem escolheu o montinho de número 2. A carta da casa. A carta da casa diz que você deve olhar mais para o seu interior, para a sua casa, para o seu habitat. Também significa que você também deve passar mais tempo com a sua família, tá? Alguns familiares podem estar se sentindo isolados, solitários, você deve dar um pouco mais de atenção a eles, principalmente quem tem filhos, tá? Essa carta vem falando para você passar mais tempo com os seus filhos, para trazer mais alegrias. Mulo, para quem perguntou de relacionamento, né? No sentido de relacionamento, é uma carta boa. É uma carta que diz que você pode ter um bom futuro aí com essa pessoa que você está escolhendo. Você pode criar um celular junto com essa pessoa, tá? Então pode ser que não seja exatamente para esta semana, mas tem tolo para dar certo para você se for na área de relacionamento. Se for na área de trabalho, talvez peça para você tirar algumas férias, tirar um pouco de descanso, cuidar um pouco mais de você, o seu ambiente de trabalho, da sua casa, para as coisas começarem a andar na sua vida, tá? Então isso foi para quem escolheu o montinho de número 2. E agora, para quem escolheu o montinho de número 3, a carta dos peixes, a carta da abundância, a carta que vem dizendo que vem novos mares, novas alegrias, novas felicidades para vocês. Vem também muito dinheiro, para quem perguntou sobre dinheiro, sobre finanças, vem muita abundância por aí. Também na área de relacionamentos, pode vir um novo amor, porque traz aqui uma prosperidade. Então pode vir aquela pessoa que você está buscando. Se você perguntou de alguma pessoa que se foi, se vai voltar, muito provavelmente essa pessoa esteja doida para voltar com você. Então, talvez essa pessoa venha essa semana, te procurar, faça uma oração, um pensamento positivo. E que essa carta é uma carta de muita felicidade, muita abundância e muita prosperidade para vocês, tá? Então isso é para quem escolheu o montinho de número 3. Um conselho que eu dou a todos é que façam uma oração, acenda uma vela ao seu anjo da guarda, ao seu santo de devoção, não importa sua religião. Façam uma boa oração para que essa semana seja maravilhosa para todos vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.